A ansiedade só prejudica. A ansiedade, ainda bem que você teve o prejuízo da ansiedade só do dia pra fazer a noite, porque tem pessoas que perdem o mês, perdem a semana toda, porque a ansiedade faz você andar em círculo. Você anda em círculo, você não é produtivo. Você vai, preocupa, faz, volta na estaca zero, e na hora que vê você não fez nada, e você está ansioso pra aquilo chegar. Então, assim, a ansiedade, ela faz a pessoa esquecer o que ela pensou, ela fica improdutiva, ela não foca em outra coisa, ela só preocupa, e o mundo é mental. Então, o ansioso não sai do lugar, não ganha nada com isso, e cultiva essa ansiedade, e vai jogando lenha na fogueira, porque vem cá. Vamos fazer uma comparação. Então, a ansiedade vem no seu pensamento, que provoca um sentimento, que provoca uma ação ali, que é, no caso, a inação, que você não faz nada. Então, se você estiver num carro, ouvindo uma rádio, e está tocando uma música que você não está gostando, há um gênero musical que você detesta. O que você vai fazer? Você vai aumentar o som? Não. Isso é masoquismo, né? Você vai mudar a sintonia. Então, se você está com uma sintonia mental que você não está agradando, a maioria das pessoas aumenta o som. Mergulham naquele pensamento e falam, vou entrevistar fulano, ai meu Deus, estou muito nervoso. Ai, o que eu vou fazer hoje? Ai, nossa, então não vou fazer nada. Ai, volta e está aqui. Aumentou o som da música que não estava gostando. Agora, isso, se eu der o exemplo do rádio, parece ridículo, parece claro que eu não vou aumentar o som. Só que da ansiedade você faz isso. Você faz isso. Então, se você quiser administrar a sua ansiedade, você tem que ter diálogos mentais, você tem que se preparar. Quanto mais você se prepara, menos ansioso você fica. Quando mais produtivo você é, menos ansioso você fica. Por que as pessoas falam assim, ah, você ficou ansioso? Não, não tive nem tempo para ficar ansioso. Eu estava tão ocupado fazendo outras coisas. O que a pessoa disse? Que a direção da energia psíquica dela não estava focada no problema que tem... Tem uma filosofia, epiteto, é um filósofo, que ele tem uma... A dinâmica da filosofia dele é mais ou menos assim. Devemos nos preocupar com a situação somente na hora que ela chegar. E você vai, à medida que a coisa for acontecendo, você vai resolvendo. Então, veja bem, muitas pessoas ficam preocupadas se algum dia elas vão ter um diagnóstico de doença grave. Meu Deus, o que eu vou fazer? Então, peraí, você nem teve a doença. Isso tem muito na hipocondria, que é o medo da doença. A pessoa fala, ai, mas eu vou ter um infarto, se eu tiver um infarto... Mas, peraí, 2% da população tem um infarto na sua idade. Ah, e se eu pertenci a esses 2%? Então, é uma preocupação com uma coisa que nem tem uma iminência do por vir. Porque a gente deu o exemplo da entrevista. E você fica ansioso, talvez... Eu dei uma palestra outro dia, numa feira, de 5 mil pessoas. Então, você ficar ali, um pouco apreensivo, pensando o que o público vai te perguntar. Você vir para um podcast, ah, vai ter perguntas ao vivo. Eu estou preparada, eu tenho uma biblioteca mental aqui, que me dá um arcabouço para responder. Isso é um senso de responsabilidade. Agora, você deixar de trabalhar o dia todo, é você andar em círculos. E aí, a sua segunda pergunta, que é, por que estamos tão ansiosos? Olha, a atualidade da vida moderna é um convite para a ansiedade. Antigamente, se você parar para pensar, você escrevia a carta. Aí, você escrevia a carta manuscrita, você colocava no correio, não tinha aviso de recebimento. Então, você não sabia se o seu interlocutor lá, se o seu remetente, remetente a você, né? Que é o destinatário, teria recebido. E aí, pois bem, você não sabia se ele ia te dar uma resposta. E aí, quando a carta de resposta chegava, sabe o que é isso, Luiz? Um treino à paciência. Você treinava ter paciência, porque você punha aquela carta lá, e o que viria daquilo, você não tinha o mínimo controle e não queria ter. Você não ficava conferindo o transporte da sua mercadoria, onde que ele está, não. Então, você era treinado. Eu sou louco do envia. Agora, você envia, se a pessoa está online e não te responde, você fica extremamente ofendido. Se passou, ah, mas passou 15 minutos, a pessoa não me respondeu. Não é possível, ninguém fica 15 minutos sem olhar no telefone, não. Meu Deus, quando você escrevia a carta, você não sabia nem se viria a resposta. Você escrevia a mão, o exercício de escrever a mão ali, você... Então, até o namorar, a forma de namorar, se a gente olhar os nossos pais, pegava na mão ali por seis meses, depois dava um beijo no rosto, depois pedia permissão, depois fazia... Era um processo tão lento. Então, não estou dizendo que isso é bom, que isso é ruim, não. Não estou dizendo que... E até porque eu não sou saudosista e não estou querendo voltar no que era no passado. Eu gosto muito da vida moderna, eu vivo a vida moderna, eu gosto dela. Agora, você não tem muita chance de treinar a sua paciência. Se você não fizer isso no micromundo, o macromundo está te jogando no buraco. Então, no meu micromundo, meu, Simone, eu treino a paciência como um mantra, um exercício de treinamento. Eu faço as coisas devagar. Eu não tenho pra... Eu me lembro a minha sobrinha, era muito novinha, que ela falou assim, Madrinha, você faz tudo calmamente, né? Eu adorei essa palavra, calmamente. Pra você ver até a força do exemplo, né? Você ouve áudio no WhatsApp 2X, 1X e meio? Não, eu ouço na velocidade como se a pessoa estivesse falando. Você sabe por quê? Porque se eu me encontrar com a pessoa e for ao vivo, a minha conversa com ela, ou a explicação dela pra mim, não vai sair por menos de 10 minutos. Não vai. Então, eu não vou ter paciência de ouvir um áudio de 1 minuto? Eu estou ganhando 9. Porque se você ouvir... Ah, por favor! Boa, essa é boa. A pessoa fala... Ah, quem não tem poder de síntese, quem ganha... Eu falo assim, gente, eu mando é audião, tá? Eu mando é audião. Audião, audiaço. E aí, a pessoa coloca o meu audião lá e vai ouvindo. Se ela quiser interromper, ela interrompe. Porque se eu fosse me locomover até a pessoa, falar o que eu tenho pra falar, voltar... Isso aí ia me consumir 1 hora, 15 minutos, meia hora. Eu mandei um áudio de 2 minutos. Você não é capaz de ouvir, você tem que rever aí a sua serenidade, meu irmão. Podcast de 2 minutos que você vai ver. Ver seus conceitos aí, viu? O pessoal tá falando aqui, ó, Roger. O pessoal tá ansioso até na fila do supermercado. Mas é mesmo. A sociedade tá assim, ó, 1.5x. Pois é, mas tá turbinando isso aí, né? Tá 2.5x, turbo, e jogando lenha na fogueira. Querendo apagar o fogo com gasolina, quem vai conseguir? Ninguém. Se apaga fogo é com água. Você tem que andar diametralmente oposto ao caminho da ansiedade. Agora, quer é aquilo que eu falei, a prédica e a prática. Aí eu faço a pergunta pra quem tá ouvindo a gente. Você se considera ansioso? Se a resposta for sim, a próxima pergunta é, você quer deixar de ser ansioso? Se a resposta for sim, a pergunta é, o que que você está disposto a fazer? Porque a síndrome do desejo milagroso, você querer o retorno sem fazer esforço ou sacrifício, fazendo nada, não vai ter isso. A nossa cultura é muito do espertismo, né? A gente acha que atalha a virtude. E outra coisa, até pro sucesso, né? Então a gente tá... Eu me considero o Bora Podcast, um podcast de sucesso, que a gente começou da internet e veio pra TV. A gente fez o contrário. Mas não foi no primeiro mês, não, né? Foi quase dois anos depois, né? E o Bora, semana que vem faz dois anos e assim, a paciência faz parte desse processo, né? Da vida, né? Da vida, a paciência... As coisas não acontecem do dia pra noite, não? Não. É um processo, né? Não. O processo, ele não é 1.5 na vida, né? Exatamente. E se você... O dia é 24 horas, né, Simone? Você não precisa fazer o dia de 18 horas, não? Não. Não. Pra você nascer, você demorou nove meses. É muito doido, velho. Então, como é que você quer o negócio tudo pra ontem? E outra coisa, você fica... Se você para pra pensar, você fala assim, ó... Eu me lembro uma vez, eu falei pra minha mãe assim, ela ia à missa, 7 horas da noite. À missa. Só que ela ia às 5. Aí eu falava assim, mãe, você tá indo à missa às 5? É. Mas a missa é às 7? É. Pra que você vai às 5? Pra eu já chegar, já tá lá. Quando a missa começa, eu já tô lá. Aí eu falo, tá bom. Aí a missa começa. Aí eu fico doida pra missa terminar. Pra quê? Pra eu voltar pra casa. Pra quê? Pra eu dormir. Mas pra quê, mãe? Ah, pra chegar o domingo. Pra quê? Ah, pra semana começar na segunda. Ou seja... Ou seja, essa é a resposta. Se você fizer o pra quê que você quer que chegue, é pra chegar depois e depois. Ou seja, você parou pra pensar que você tá querendo antecipar a sua morte? Porque se você tá querendo que o seu filho forma daqui 5 anos, que você já faça um aniversário de 10 anos do podcast, que você já ganha dinheiro logo pra comprar casa, você tá querendo então aumentar uma década, antecipar uma década. Então você não quer viver o dia de hoje. Então você tá querendo que a sua vida acabe mais logo. Não deveria ser o contrário? Quero que passa bem devagarzinho, que eu quero aproveitar. É mais um ou menos um, né? É. É isso aí. Doideira. Que louco.